Eles lhe fodem se você vai trabalhar Eles lhe fodem quando querem seu lugar Eles lhe fodem se você é um campeão Eles lhe fodem se você é um fusão Mas esse caminho é tão cumprido Que todo mundo tá fudido Eles lhe fodem quando você é uma gostosa E eles lhe fodem quando você é bulosa Eles lhe fodem se você ficar calado E eles lhe fodem quando estão do seu lado Mas esse caminho é tão cumprido Que todo mundo tá fudido Eles lhe fodem quando você marca a toca Eles lhe fodem se você é bicho e louca Eles lhe fodem quando você contra-ataca Eles lhe fodem se você é um babaca Mas esse caminho é tão cumprido Que todo mundo tá fudido Eles lhe fodem se você é um negão E eles lhe fodem, baby, se você é um mulherão Eles lhe fodem se você é japonês E eles lhe fodem quando chega ao fim do mês Mas esse caminho é tão cumprido Que todo mundo tá fudido Eles lhe fodem se você é dedo duro Eles lhe fodem quando você pula um muro Ah, eles lhe fodem se você é um babaca Eles lhe fodem quando você tem razão Mas esse caminho é tão cumprido Todo mundo tá fudido Eles lhe fodem quando você vai votar E eles lhe fodem se você é um babaca E eles lhe fodem se você é um babaca E eles lhe fodem se você acreditar Eles lhe fodem quando a coisa fica preta Eles lhe fodem e não é da porceta Mas esse caminho é tão cumprido Todo mundo tá fudido Todo mundo tá fudido Mas esse caminho é tão cumprido Todo mundo tá fudido Mas esse caminho é tão cumprido Todo mundo tá fudido Mas esse caminho é tão cumprido Todo mundo tá fudido Mas esse caminho é tão cumprido Todo mundo tá fudido Mas esse caminho é tão cumprido Todo mundo tá fugido Mas esse caminho é tão cumprido Todo mundo tá fugido Todo mundo tá fugido